Olá, eu sou o Rafael. Eu vou explicar o problema do número mínimo de moedas. Eu sou estudante do bacharelado em Ciência da Computação da UFABC. Esse trabalho faz parte como avaliação final para a disciplina de Prática Avançada em Programação A, ministrada pelo professor André Balan. Nessa videoaula, vou resolver um problema computacional e mostrar a sua solução e a melhora dela. Se trata de um problema clássico de utilização de operadores aritméticos, que é amplamente apresentado em matérias introdutórias à lógica de programação. Era bem simples. Dado um vetor v, onde contém elementos de valores monetários, e dado um outro valor c, este que pode ser entrado pelo usuário, pede-se o número de moedas que são usadas para formar esse valor c. Este é conhecido como o problema do saque em caixa eletrônico. Vejamos então uma instância para esse problema. Você já vê o nosso conjunto de valores monetários, que será um vetor de valores de ponto flutuante. E temos o C, que vamos usar o valor de 2,74. Assim, para formar o valor de 2,74, usaríamos o seguinte número de moedas. 4 de 1 centavo, 2 de 10 centavos, 1 de 50 e 2 de 1 real. Assim, teríamos o menor número de moedas para formar este valor. Até aí, tudo bem. Parece ser um problema muito simples, então vamos usar a nossa intuição para resolvê-la. Primeiramente, a gente pegaria o valor C e substituiríamos o maior valor contido em V. Assim, teremos um novo valor de C. E assim, sabemos que gastamos uma moeda daquele valor para conseguir obter este novo valor C, que é menor agora. Assim, sucessivamente, vamos diminuindo até que não seja possível mais descontar deste valor. Assim, passaremos para o próximo elemento contido em V e faremos o mesmo processo novamente. Até que, ao passar em todos os valores contidos em V, a gente termine formando o número mínimo de moedas que usaríamos. Assim, usando como base a nossa intuição, vamos implementar uma solução em pincel do código. Onde nós teremos o nosso vetor V. E teremos este outro vetor M, onde será um contador que armazenará a quantidade de moedas utilizada por cada elemento no vetor V. E o nosso valor C. Assim, como pensado anteriormente, vamos percorrer do maior para o menor elemento contido em V. Em M, nesta posição, armazenaremos a divisão inteira entre C e o elemento em V. Em seguida, atualizaremos o valor de C pelo módulo do elemento em V. Para assim, ao final deste laço, devolvemos M, que será o nosso vetor onde contém a contagem de moedas utilizadas. E assim, podemos ver que é muito simples a resolução deste problema. Mas devemos levar em consideração algumas coisas. Primeiramente, temos que ter contido em V o valor de 1 centavo, para que possamos formar todos os valores possíveis de C. E os elementos em V têm que estar ordenados. Mas será que funciona para todas as distâncias possíveis, retornando sempre o menor número de moedas possíveis? E a resposta é não. Pois, este algoritmo que apresentei, se trata de um algoritmo guloso. Onde, a cada laço, somente se preocupará em subtrair do valor C o elemento contido em V. Mas vamos explicar isso melhor. Vamos tomar uma outra instância para este problema. Tomamos, então, uma nova instância de V, onde nele vai conter 1 centavo e está em ordem crescente os seus elementos. E tomamos, então, um outro cepa, um bem pequeno para ficar mais simples de entender. Qual será o número mínimo de moedas que iríamos obter? Pelo algoritmo que acabamos de ver, seriam 5 moedas, 3 de 1 centavo e 2 de 6. Mas a resposta correta seria de 3 moedas e 5. Então, isso mostra que nossa primeira solução não é correta para todos os casos possíveis. Mas por que, então, dá certo para aquele primeiro caso? Ele dá certo porque os elementos contidos nele têm um fator de crescimento maior ou igual a 2. Já no segundo caso, não é assim. Então, temos que pensar melhor sobre esse caso. Intuitivamente, pegamos o maior elemento nesse vetor e forçamos a troca. Mas, aí vem a sacada. A gente está forçando. Será mesmo que essa moeda está contida na solução? Então, temos que saber se ele está ou não no conjunto de solução ótima, que é o que a gente procura. Estando em um elemento de V, a gente quer saber se ele pertence ou não à solução ótima. Então, isso facilmente lembra a gente uma recursão, onde a gente pergunta se ele está na ótima ou se ele não está na ótima. E assim, podemos decidir qual que é a melhor. Então, passaremos como argumento o novo vetor contendo ou não esse elemento. E se o valor do último elemento for menor ou igual a c, usaríamos ele. Assim, então, conseguimos pensar em um novo pseudocódigo, que esse será recursivo, onde receberá como parâmetro o nosso valor c e o conjunto de moedas. Primeiramente, se o vetor V estiver vazio, logo devolveremos zero, pois não há como trocar por nenhuma moeda. Em seguida, vamos utilizar uma variável auxiliar, onde receberá o valor de menos infinito. E já explico já do porquê. Para, assim, chamar recursivamente a função onde ele estará contido nessa solução. E, por fim, devolveremos o maior elemento entre a nossa variável auxiliar e uma nova chamada recursiva, onde esse elemento não está contido na solução. Assim, essa variável auxiliar vai ser menos infinita, pois, se caso a condição for falsa, ele vai escolher entre um número menos infinito ou um número qualquer, que será vindo dessa função recursiva. Mas, se caso essa condição for verdadeira, a possibilidade desse valor está contido na solução. Então, chamamos recursivamente ele e adicionaremos mais um na resposta, pois utilizamos essa moeda. E, assim, finalizamos o nosso pseudo-código recursivo, onde teremos certeza que encontraremos um conjunto ótimo para essa solução. Mas, então, vamos analisar a árvore de recursão que o nosso algoritmo fará. Primeiramente, ele recurrirá onde aquele elemento está contido na solução, e, em seguida, onde não está contido na solução. Lão, em seguida, acontecerá de novo, e de novo, e de novo, até que o conjunto V esteja vazio. E, assim, será devolvido o valor M de moedas, que, quando chegar na raiz, descobriremos a quantidade de moedas utilizada. Mas, vamos analisar mais a fundo essa árvore de recursão. Se sempre for feita chamada onde aquele elemento não está contido, ter o elemento 1 centavo em V garantirá que será possível trocar por qualquer valor. E as chamadas onde aquele elemento está contido na solução só será possível quando o valor daquele elemento for menor ou igual a C. Assim, conseguimos ver que, no meio dessa árvore de recursão, em algum momento, acontecerá uma chamada onde conterá, como argumento, um novo valor C', onde este C' será menor ou igual a C, e o conjunto V', onde este V' será um subconjunto de V. E, em outro momento da árvore, acontecerá a mesma chamada. E isso pode acontecer inúmeras vezes, sendo que a resposta de uma será igual a outra, e isso vai gerar um grande custo para calcularmos. Então, precisamos otimizar essas nossas chamadas. E aí que entra em ação a programação dinâmica, pois tornaremos essa recursão algo interativo. E, com o apoio de uma tabela, vamos memorizar o resultado das várias instâncias das chamadas recursivas. Iniciando com o caso base, em que somente temos a moeda menor possível. E terminando com o caso, onde contém todas as moedas possíveis. É como se preenchêssemos a clave de recursão de baixo para cima e iremos anotando o valor que temos em cada momento. Então, vamos transformar o nosso algoritmo em programação dinâmica. Teremos, então, uma matriz M, onde as colunas serão identificadas de 0 a C. E as linhas de 1 a N, onde será o índice dos elementos em V. Pois, se temos o valor C igual a 0, usaremos 0 moedas para sacar o valor C. Em seguida, preenchemos a primeira linha com o valor que é o índice da coluna, pois se trata de estarmos sacando o valor C em moedas de 1 centavo. Então, percorreremos linearmente nossa tabela linha por linha, verificando em cada elemento qual é o maior. A solução em que aquele elemento está contido na solução ótima ou se não está contido na solução ótima. E assim, após preencher linearmente toda a matriz, teremos nossa resposta no último elemento dessa matriz, que será correspondente à chamada recursiva quando utilizamos o valor C e todos os elementos de V. Entendendo assim a lógica básica, vamos começar a montar o nosso pseudo-código da programação dinâmica. Temos, então, a nossa matriz M, que terá o número de linhas de 1 a N e o número de coluna de 0 a C. Inicializamos a primeira coluna com o valor 0 e a primeira linha com o valor do índice da coluna. Então, vamos percorrer linearmente cada item de cada linha, atribuindo o valor menos infinito para aquele item. E logo em seguida, vamos verificar se o valor J é maior ou igual ao valor de VI. Para assim, sabemos que a possibilidade de VI está na solução ótima. Acrescentando, então, mais 1. Para assim, atribuir naquela posição o valor máximo entre o que está ali ou a solução que não contém VI. Assim, então, em cada interação, utilizaremos valores que já estão previamente calculados. E ao finalizar o preenchimento da tabela, só iremos olhar para o último elemento e veremos que esse será o valor que procuramos. Para finalizarmos, vemos que esse é um problema bem simples à primeira vista, onde a solução gozosa é mais prática e rápida, porém, ela não é correta para todos os casos possíveis. Pois há necessidade de testar todas as possíveis soluções para podermos encontrarmos a que melhor satisfaz que será o menor número de moedas que usaremos para sacar. Onde encontramos uma solução recursiva, que esta é muito cara, e depois adaptamos para uma versão interativa, aonde a programação dinâmica a torna muito eficiente. O tempo de custo da nossa programação dinâmica levará tempo de O de C vezes N, onde o C e o N são fatores independentes, mas se aumentarmos o C em um dígito, fará com que fique 10 vezes mais caro, ou seja, esse é um tempo exponencial. Porém, conseguimos garantir que ele encontre a solução ótima. Muito obrigado a todos pela atenção. Tchau!